O edital para esta licitação foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. A decisão foi tomada porque o estudo de viabilidade econômica era de 2009, portanto muito antigo. Antes, os centros de formação de condutores funcionavam por cadastramentos ou liminares. Em abril deste ano, a Justiça determinou que todos os que estivessem funcionando por meio de liminares fossem fechados. Esse já é o segundo edital suspenso. O primeiro foi em 2010.